Filhote, eu agora estou de partida. Irei tentar achar um portal para ir a outro universo, coletar alguns ovos ou achar algum filhote de ser celestial para que possa me ajudar formando o meu exército. Como você sabe, eu quero fazer um forte exército para mais uma vez derrotar o Godzilla de Asa que voltou à vida. Então, fique aqui, cuide dos ovos, porque pode ser que eu possa demorar. Lembre-se que esse ovo é da gigante serpente, então caso ela apareça, pegue-o e saia correndo imediatamente, ok? Mas agora eu vou partir. Até mais, filhote. Até mais. Cuide bem dos ovos, porque eles agora são o seu dever, a sua prioridade. Onde será que eu encontrarei um portal para ir a outro universo? Bom, eu não sei, mas eu hei de procurar. Talvez lá em cima eu encontre alguma coisa que eu queira. Bom, é melhor eu subir até lá, não é? Espero que algo aqui me agrade e não seja apenas criaturas tentando me devorar. Pirâmides? Reino caído? Não. Não seria uma boa. Eu sei que nas florestas daqui tem vários portais secretos. Será que eu conseguiria um portal secreto que me leve a outro universo? Nossa, daquela vez que eu fui lá, era para eu ter aproveitado mais, mas o Godzilla de asa mesmo assim deu um jeito de acabar com todas as criaturas que eu recrutei. Complicado. Isso aqui é uma área bem desértica. Meu Deus! Nossa, sorte que é água. Ufa! Quase que eu tomo um baque feio. Mais uma vez estou no deserto e eu espero que aquela cobrona gigante não apareça aqui para me atormentar. Opa! Nossa! Que treta é essa, cara? Quanto tigre caçando uma mariposa! Aparentemente ela deve estar exausta. Olha isso, nem sequer consegue voar para longe. Cara, tigres não precisam comer mariposas. Ah, eu vou ajudar. Não! Toma! Toma aqui, seus tigres! Vem cá! Deixa a mariposa em paz! Deixa a mariposa em paz! Vamos! Toma! 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 Vem cá! Toma! 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 Vem cá! Vem cá, mariposinha! Calma! Mariposa! Meu Deus! Nossa, eu estou muito feliz do Jesus! Nossa! O poder das joias me ajuda, pelo amor de Deus! Estou ferido demais, cara! Que isso? Nossa! Já melhorei! Vou voltar lá! Eu tenho que ajudar ela! Aguentei, mariposa! As joias me recuperaram! Agora é a minha oportunidade! Toma! Toma! Vem cá! Fuja, mariposa! Fuja, mariposa! Fuja, fuja! Dificilmente esses tigres vão cair! Aparentemente são bem adaptados! Não! Não! Vamos! Eu vou derrubar vocês! Isso! Eles estão paralisados! Vamos, mariposa! Vem! Vamos! Vamos! Fuja! 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 Vamos! Nossa! Meu Deus! Não! Não! Vamos, vamos, vamos! Vem até mim! Vamos! Toma! Isso! Vamos! Pelo menos eu não derrotei nenhum tigre, mas eu pretendo salvá-la! Isso! Vem, mariposinha! Vem, mariposinha! Corre! Vem! Vem que eu vou te ajudar! Vamos! Vamos pra água, mariposa! Vamos pra água! Provavelmente eles irão desistir! Vem! Vem! Vamos! 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 Vai pra água! Vai pra água! Vai pra água! Corre! 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 Isso! Vem! Vem! Isso, garota! Vem! 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 Isso! Nada até o fundo! Isso! Venha! Venha, mariposa! Vem! Vem! Isso! Eles estão nadando! Nossa, eles estão nadando! Vem, mariposa! Vem, mariposa! Eu te dou todo o apoio necessário na água! Mas não vou te pegar, não! Vamos, vamos! Vem, vem, vem! Vem, vem! Isso! Mergulhe um pouquinho! Eu não deixo você morrer afogada! Vem! Vamos! Força! Força! Isso aí! Força nas asas! Eu sei que é difícil nadar tendo asas, mas... Vamos! Isso! Eu já fiquei em forma de criaturas que têm asas e sei bem como é que é! A dificuldade! Mas vem! Está quase atravessando! E os tigres te deixaram em paz! Venha comigo! Isso, garota! Conseguiu voar! Boa! Muito bem! Agora sim! Você pode seguir seu rumo quando você quiser, ok? Já está salvo! Então agora não tem nenhum problema! Eu irei continuar procurando um portal! Essas coisas de egípcio... Geralmente... Há mistérios assim! Talvez dentro de uma dessas pirâmides eu possa encontrar um portal! Eu tenho que me arriscar a entrar lá! Talvez seja uma boa! Vou correr! Vou lá dentro! Bom, eu tenho que tomar cuidado porque... Meu Deus! Não, 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 não! Meu Deus! Corre! 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 Jesus! Nossa! A serpente está aqui! Nossa! A serpente está aqui! Caramba! A serpente está aqui dentro! Meu Deus! Meu Deus! Não! Não! Ela entrou! Ela entrou aqui! Ai! Meu Deus! E agora? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Nossa! A serpente está aqui! A serpente está aqui! Jesus do céu! Não, 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 não! Eu vou sair! Eu vou sair! Não! Não! Ainda bem aqui! Meu Deus! Não, 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 não! Ela está embarreirando o meu caminho! E agora? Eu não consigo ver nada, cara! Eu não consigo ver nada! Eu não consigo ver nada! Eu tenho que sair daqui! Não! Não! Nossa! E agora? Será que ela vai me deixar preso aqui dentro para morrer? Eu não consigo sair! Ela está com o corpo atravessado! Ela não consegue entrar para me pegar, mas... Ela deixou o corpo dela atravessado na passagem! Eu não consigo sair! Talvez o único meio seja continuar! Mas... Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Nem consigo sair! E agora? O que que eu faço? Nossa! Eu sou um raptor! Joias do infinito! Tem que me ajudar a ter uma visão noturna nesse momento! Porque eu não consigo ver nada! Visão noturna! Visão noturna! Por favor! Nossa! Tem algo aqui! Seria uma porta? Uma passagem? Não é! Meu Deus! A serpente abriu o caminho! Isso! Não! Nossa! Agora! 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 Isso! Isso! Consegui sair! Meu Deus! Corre! 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 Corre que ela está vindo, Rosenberg! Corre que ela está vindo! Meu Deus! Corre! Preciso correr! Preciso correr! Preciso correr! Jesus do céu! Ela está vindo! Ela está perto! Ela está perto! Ela está perto! Meu Deus! Corre! Preciso correr! Urgentemente correr! Urgentemente correr! Meu Deus! Não! 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 Fim da linha, ela tá se aproximando Não, mergulha, 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 mergulha Isso, preciso mergulhar Preciso mergulhar Nossa, será que ela me perdeu de vista? Será que ela me perdeu de vista? Nossa, meu Deus Serpente Nossa, cara Ainda bem Ufa Agora é a minha oportunidade Eu vou dar o fora Daqui, meu Deus Mothra Mothra Nossa A Mothra chegou pra lutar contra Nossa Ela tá paralisando ele Ele não consegue virar pra reagir aos ataques dela Olha lá Ela tá soltando Nossa, ela tá atacando ele com força total Vou aproveitar, vou dar no pé Vou dar no pé Mothra é um ser que Mesmo se morrer Ela renasce Já eu, eu sou um mero indoraptor Se eu morrer é vala pra mim Mothra Boa sorte Já sei Ela tá lutando contra a cobra por causa da mariposa que eu salvei Não, cara Não vou fugir Eu tenho que ir ajudar ela Mothra Eu tô indo te ajudar Eu sei que talvez seja loucura Mas Eu vou ajudar a Mothra, cara Eu vou ajudar ela Custe O que custar Tô chegando Tô perto Meu Deus Ela tá ali Nossa, eu tenho que também Pensar numa estratégia Eu não posso chegar já dando as caras Opa O que que tá acontecendo aqui? Ué São amigos? Não Mothra Os olhos dela Mas que poder incrível A Mothra mesmo sendo muito menor Conseguiu colocar a colossal serpente pra dormir Bom Parece que a Mothra não é de muitas palavras Foi embora Pelo menos eu Tentei ajudar, né Mas ela nem precisou de ajuda E você, hein, serpente O que que eu faço contigo? Nossa É muito colossal Meu Deus Não encaro uma criatura dessa Nem que me paguem Bom Eu sozinho dificilmente terei forças para abatê-la Então É melhor deixar ela aí E seguir o meu caminho Ainda bem que Hoje eu não virei o prato do dia A Mothra me ajudou E isso graças a um ato de bondade que eu fiz Ao salvar aquela gigantesca mariposa Ufa Por isso é bom Nunca fazer o mal Sempre que puder ajudar Ajude alguém A vida há De me retribuir Eu acho que Por aqui eu não vou encontrar nada Se bem que Eu poderia entrar de novo nessa pirâmide Talvez Eu encontre um portal lá É, seria uma boa Eu vou entrar Vou encontrar uma nova entrada Aproveitar que afinal A gigantesca serpente está hibernando Não é Não vou perder essa chance Vou entrar logo Finalmente Entrei O que será que eu posso encontrar aqui? Bom Essa porta está fechada É Eu tenho que ir por aqui Eu espero que Eu não encontre nada Tão ameaçador Aqui eu não tenho muita visibilidade Ah, encontrei a passagem Isso Nossa Que lugar Estreito Eu mal Dou aqui dentro Provavelmente Ai Um, passa Talvez Seja para o lado de lá Vou me espremer aqui Mas vou passar Estou indo Estou conseguindo Nossa Nossa Que lugar Diferente Meu Deus do céu Tenho muito medo Do que eu posso encontrar aqui Mas quem sabe Tem que me espremer aqui Isso Opa Problema Problema Teia de aranha E agora Como é que eu vou passar O que tem lá do outro lado O que será Que me aguarda Ah, eu vou furar essa teia agora Vou passar Passar E passar Isso Consegui passar Consegui Meu Deus Preciso avançar Nossa Dois caminhos a seguir E agora Para onde eu vou Como que Tem tochas acesas Dentro dessa pirâmide Provavelmente Alguma coisa As mantém Passa 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 Isso Consegui passar Vou por aqui mesmo Parece que Estou em outra galeria O negócio aqui Está bem assustador Meu Deus Nossa E agora Só tem volta Talvez eu tenha entrado No caminho errado Uma boa alternativa Voltar Mas Tem outra passagem aqui Bom Voltei pra cá de novo E vou ter que escolher Um desses lugares Pra ir Pai E Dorado Cuidado No topo desta pirâmide Há um dragão Muito por eles Talvez Ele se transforme Em uma outra criatura Você só vai descobrir O que vai enfrentar Quando chegar Até lá Mas Tenha muito cuidado Esse dragão Pode facilmente Acabar Com você Mas Ele só pode fazer isso Se encostar Nesse lugar Enquanto Ele não tiver Nenhum contato Com você Mesmo Que sente Fogo Larva Raios Tronfones Jogue pedras O que for que seja Ele não vai te derrotar Mas Então Lembre-se Não deixe Essa criatura Encostar Em você Porque Senão Você Irá Perecer E não vai gostar Nada Nada Do mundo O qual Este sim Vai te levar Meu Deus Eu tive que parar Para ouvir isso Atentemente Ou melhor Atentamente E agora Que mundo Será que essa criatura Pode me levar Será Será que é o mundo Dos mortos Se for Eu não quero Mas Se ele me levar Para um lugar Que tenha criaturas Poderosas Talvez Eu Deva ir Criatura Eu estou Estou Eu estou Te Encontrar Se você Não me levar Para um lugar Que eu possa Domesticar Outras Criaturas Eu vou Domesticar Você Tchau